Eu consegui dois ingressos para o novo festival de hambúrguer daqui do shopping. Tchau, Vini. Eu boto o filme para você. Quem sabe o filme de romance. Eu adoro romance. Ah, é o meu filme preferido também, meu julifilme. Eu estava pensando aqui. E se a gente fizesse feito aqueles dias que a gente passa assistindo filme? Pipoquinha, hein? O que você acha? Gente, chocolate. Pizza. Tem chocolate aí? Tem pizza? Não. Eu acho que só vai ter pipoca. Você vê aí, Cidê. Eu acho que tem rodinho aqui do ladozinho, aqui no condomínio. Boa. Tá, você quer ir lá pegar? Eu vou pegar ladudinho. E eu vou escolher no filme. Tá bom. Ó, tu me deu. Você foi escolher o filme aqui? Ai, vamos lá escolher o filme. Arnaldo? Será que o Arnaldo quer comigo? E aí, Arnaldo? E aí, Vini? É, como é que você está? Manda aí as ordens. O que é que você quer, amigão? Olha, estou bem. Mas tem uma novidade muito, muito boa. Tem uma coisa que você gosta e eu gosto. Eu não sei se você consegue adiviar o que é. Deixa eu ver. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. É, Corinthians. Corinthians também, Corinthians. Corinthians, suca azul, tudo. É. Mas assim, eu consegui dois ingressos para o novo festival de hambúrguer daqui do shopping. Como assim? Vai ter um festival de hambúrguer? A gente vai ter que comer o quanto a gente conseguir. Todos os sabores. Todos os sabores, gostos. Calma, você só tem dois ingressos. Mas pode ser outro dia, não? Não, tem que ser hoje. Isso não vai acontecer hoje. Tem que ser agora. Agora? Agora. Tá, tá, eu estou saindo agora. Ei, pera, calma que eu não estou indo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Futebol, futebol. 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 Nossa, eu estava tão animado que já foi me pegar, mas eu já voltei já. É que... Comprei Kinder Ovo, comprei esse chocolate aqui. Vai ser muito legal. Vamos? É que aconteceu um imprevisto. É porque... Lua, você sabe qual é a minha comida preferida? Hambúrguer. Isso, e vai ter um festival de hambúrguer hoje aqui no shopping. Só hoje. O que que tem? Nem um dia eu consigo o ingresso. E vamos fazer o seguinte, eu fico devendo esse filme e depois eu prometo que eu recompenso você, tá certo? Beijinho, beijinho. Volto já, tchau. Tchau, tchau. Fiquei sozinho. Espera aí, hein, Naldo. Eu estou chegando. Tchau, Vini. Tchau. Vini? Hinaldo? Tua? É. Oi, Naldo. É, é que eu vi a porta aberta, achei que ia precisar alguma coisa. Tá tudo bem com você? Não, eu estou muito triste. Cadê o Vini? Cadê o Vini, bug? Você acredita que ele me abandonou pra ir pro festival de hambúrguer, Naldo? Festival de hambúrguer? É. Ai, tem coisa melhor, não? Pois é. A gente agora ia assistir um filme e aí ele foi. Comei hambúrguer. Mas pode ficar tranquila, eu estou aqui agora com você. Eu vou proteger você. Mas o Vini é uma coisa. Me protege. Com certeza. Dá sol, se você for, ela vem junto. Não, eu sou eu. Eu passei por aqui, estava passando, como você sabe. Eu peguei uma casa aqui perto agora, vim passando e... Vim a porta aberta e achei melhor eu entrar. Quer chocolate? Aceito. É de London. Não. Esse é do BR, mas é bom. Naldo? Esse teu sorriso me lembrou alguma coisa. O quê? Você. Você me lembra alguém? Eu? Não, eu sou novo aqui. Eu vim com um assol, vim convidado da sol, que lembra o quê? Eu comi tanto chocolate que me deu sede. Sede? Mas me diz, o que você prefere? Refrigerante ou água de coco? Para mim, tanto faz, Naldo. Ah, mas... Mas eu queria mesmo ir assistir o meu filme. Vamos fazer assim. Eu pego água para você, eu boto o filme para você, quem sabe o filme de romance. Eu adoro o romance. Ah, é o meu filme preferido também, meu filme de filme. Sério? Sério. Então vamos fazer assim. O Vini nunca gosta de assistir romance comigo. Relaxa, eu estou aqui agora. Eu vou pegar água para você, tá? E já volto. Não, até que o Naldo pode ser meu amigo também. Meu amigo do Vinibu, que é meu de dar sol. Olha que sede. E aí, como é que está as coisas? Está dando certo? Está fazendo tudo direitinho? Está melhor do que a gente pensa. Olha, e ela está com raiva do Vini? Como é que está? Se eu não me engano, ele te brigara. Gostei, mas não para por aí não. Evita muita coisa, eu quero ela com muita raiva. Deixa comigo. E aí, vai, Vini. Vai, vem, vem, vem. Sabe o que eu acho muito engraçado? Engraçado, está tão triste. Sem ser o filme, sem ser o filme. É quando uma pessoa marca de sair com outra, de fazer alguma coisa com aquela pessoa, eles marcam por algum motivo besta, sabe? E ainda mais, quando você ainda gosta de uma pessoa do passado. Você está falando de quem? Ah, do Vini, né? Como assim, gosta de uma pessoa do passado? Ele não gosta da Sol ainda, não? Eu soube que ele foi com a Sol. Ele foi com a Sol para onde? Eu soube que eles iam sair para algum lugar. Por isso que a Sol não está aqui. E nem o Vini. Você tem certeza disso, Naldo? É, o que eu soube por aí, né? Que eu fiquei sabendo. Mas, assim, pode ficar calma. Eu estou aqui, tá? Estou tudo bem, sem problemas. Não está nada bem, Naldo. O que o Vini Bug mentiu para mim? Ele falou que ia sozinho. Então, ele me contou, assim, que ainda gosta da Sol e está lá com ela. Eu acredito, Naldo. Tem certeza disso? Eu tenho certeza. Ele me engolou ontem querendo conversar e falou sobre isso, mas... Está tudo bem, está tudo bem. Eu estou aqui. Fique tranquilo. Não, não chora. Quando o Vini Bug chegar, ele vai ver Sol. Fique tranquilo, fique tranquilo. Ei, ei, Naldo, me ajuda aqui. Sol? Olha, você também, Dulce. Não sou eu para tudo. O que você está fazendo aí embaixo, Sol? Vem quieto, Vini. Se você está fazendo tudo certo, Olha, mas eu quero saber. Vai valer a pena. Deu certo? O plano está saindo como a gente. Imagina! A Luz está com raiva. Raiva dele. Raiva soltando... Por isso que nós vamos vencer. Pois é. Pois é. Pois é, gente. O Vini está me ligando. Alô, Vini? Alô, Naldo. O que aconteceu? Eu estou aqui e não tem nada. Onde você está? Estou no... Onde era? É no Shopping 2. Eu estou aqui no Shopping 2. Não, no Shopping 1. Desculpa. Ah, é no 1? É. Pode deixar. Eu vou para aí agora. Eu não perco por nada esse festival. Você está vindo para o shopping? Você foi de casa? Não, para o shopping. Isso, eu vou para aí agora. Mas não precisa. Não precisa. O festival já acabou. Não dá mais. Já acabou. O ingresso de botão. Como assim? Já acabou? É, já acabou. Eu acho que você pode ir embora já. Depois a gente se encontra. Depois a gente conversa. Então eu vou para casa. Eu quero marcar um negócio com a Lu. Ela deve estar chateada comigo. Valeu, Naldo. Vai, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até já. Ai, eu preciso contar mais alguma mentira para a Lulu. Não sei, não sei. Eu preciso. Eu preciso pensar em alguma coisa. Já sei. Não quero a almofada do Vini Buggy. Não quero nada do Vini Buggy. Lua? Oi, Naldo. Foi muito bom o nosso tempo junto. Mas assim, eu preciso ir embora. Não, eu entendo, Naldo. Muito obrigada por você ter vindo. Você aí passou a tarde comigo. Eu podia ter passado a tarde sozinha. Porque o meu namorado me deixou. E é isso. Obrigada, Naldo. Eu espero que você fique bem. Espero que não descubra mais nada. Assim, uma coisa grande demais. Tem mais coisa para eu descobrir, Naldo? Pera aí. Não vou embora agora, não. Olha, além de ele ter contado que ele ainda gosta da sol e tudo mais. Quer saber? Não, deixa eu falar. Vocês conversam depois. Me fala, me fala. Ah, é que assim... Você é meu amigo ou não é, Naldo? Hoje ele me contou assim, estava pensando que não estava muito feliz no relacionamento e achou que não é melhor acabar assim. Mas é coisa que ele me contou por alto, sabe? Então não precisa se preocupar muito, não. Depois eles conversam. Eu vou ter que ir embora agora. Espero que você fique bem. Tá bom, Naldo. Obrigada por ser tão verdadeiro. Não exponha. Sempre. Você é bem legal. Sempre. Quando precisar, é só me chamar, hein? Eu não acredito que eu não vim enxergar. Ele vai vir sol. Sol? É, então, então, toda vez a mesma coisa. Você, olha... Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, e aí? Deu certo? Não deu? Porque eu trouxe você lá de London, Boston, pra cá, enfim, né? Você já sabe. Tem que dar como dar errado com a gente, Sol? Não tem. Tudo está aí caminhado pra lua. Quer pra mim? E o Vini? Pra você? Ai, meu Vidoca! Olha, mas vem cá, o que é que aconteceu? Ela tá chateada, ela permaneceu chateada. O Vini já chegou. Você viu o Vini chegando. Eu quero detalhes. Ai, quando eu fui lá, eu tive que me despedir. Ela começou a chorar. E chorar e blam. Chorou, né? Sabe como é que é, né? Sei, sei sim. E aí eu falei com o Vini depois. Ele falou que estava vindo pra casa. Eu tive que vim pra casa. Eu tenho que sair. Ele tá chegando. Vidoca, tá chegando. Tá chegando. Então, vamos, Nels. Vamos, vamos, vamos. Lua, cheguei mais cedo. Chegou mais cedo? Tá tempo atrás de assistir um filme. Não quero fazer assistir filme com você, não. Isso tudo é por conta de um filme? Não, porque eu não tô sabendo que você tá apaixonado de um festival Você tava com a Sol lá vendo o filme, né? Você foi ver filme com ela no cinema Não tinha festival de um filme nenhum, eu tenho certeza Como é que você sabe que não tinha festival? Porque você tava com a Sol, né? Não, na verdade, eu errei O Naldo, peraí, calma Ele veio aqui em casa Foi O Naldo, aquele meu amigo É, o Naldo Ele veio aqui e disse pra você que eu gosto Foi, foi, foi Ele achou que seu amiguinho ia te entregar, né? Mas ele te entregou Eu vou ligar pra ele agora, peraí O Naldo Vou botar no Viva Voz, pra você escutar Oi, Vini E aí, Naldo, tudo bom, meu amigão? Ficou certinho com você É, ia ter umas coisas estranhas aqui Vê só, é que a Naldo tava dizendo que você veio aqui em casa Eu acho que ela dormiu e teve um pesadelo E ela falou que você falou umas coisas estranhas aí pra ela Eu não tô entendendo nada, me explica aí Então, deixa eu te contar Como você não chegou lá no shopping Aí eu passei na sua casa Vi que a Lua tava lá Você não tava E a gente resolveu conversar com ela Mas assim, eu acho que ela entendeu algumas coisas erradas, cara Você tem que conversar com ela Ah, tá Ah, entendi Você não encontrou comigo no shopping Aí veio aqui me procurar, né? Isso, aí você não tava Com certeza ela entendeu algumas coisas erradas Porque te falar que eu gosto da sol Todo mundo sabe que eu não gosto da sol Mas é isso aí, isso aí Valeu Fui Não esquece o show do Corinthians, hein? Tamo junto lá no jogão, valeu Fui Tá vendo, eu amo Sabe o que eu tô vendo? O quê? Que você e o Naldo estão mentindo Um ou outro, tá bom? Eu tô mentindo Enquanto eu não sei qual dos dois tá mentindo Porque eu tenho certeza do que o Naldo falou pra mim Eu acho que agora você tá querendo me cobrir Junto com ele Eu acho que o Naldo não mente É, tá bom? Então quem mente é você Eu E eu não quero mais falar com você Até você resolver essa situação, tá bom? Tchau Isso tudo por conta de um hambúrguer Você nunca mais ouviu nenhum festival de hambúrguer Eu acho que o Naldo é 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 o N